Música Boa tarde, cidadão está no ar. Na banda de Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte neste dia de chuva, né? Chuva inclusive levando a maquiagem da nossa querida cidade do Natal para variar, né? Entra governo e sai governo, volta o mesmo, para lá e para cá nesse ping-pong, mas a maquiagem vai-se embora e nossa cidade fica embaixo d'água como sempre, né? E hoje no nosso programa Boa Tarde, Cidadão, ao vivo e com a sua participação também através do nosso Instagram, arroba Robson Cidadão, nós vamos conversar, né? Temos dois convidados hoje. Vamos conversar com o vereador de Natal, o Baldo Fernandes, que é vereador de Natal pelo PMDB e também nós vamos entrevistar Eduardo Domingos, presidente do sindicato dos proprietários de Centros de Formação de Condutores do Rio Grande do Norte. O sindicato das autoescolas, né? Podemos assim, para simplificar, colocar para o nosso telespectador. Então, são os nossos convidados de hoje, ao vivo e com a sua participação. Aqui pela banda, você manda no nosso WhatsApp, que é 999229519, já está aparecendo na sua telinha. Eu lembro que muita gente usava o meu próprio telefone, que eu colocava no ar para participação, para mandar alô, para mandar pergunta, mas agora o meu telefone está ali no Instagram, transmitindo pelo arroba Robson Cidadão, que inclusive eu vi ali que está um pouquinho mais baixo. E também nós vamos ter essa opção para você no 999229519, porque o meu telefone agora transmite pelo Instagram, arroba Robson Cidadão. E hoje está acontecendo, inclusive, acabou de acontecer uma ocupação na Prefeitura de Natal, onde os servidores que entraram em greve, né, por reivindicação de melhorias salariais, estão fazendo um grande protesto, acabaram de entrar na Prefeitura de Natal, para que o Prefeito Carlos Eduardo pague os salários dessas pessoas integralmente, já que tinham entrado em acordo para se discutir essa questão do período que ficou em greve, das categorias municipais, e aí, simplesmente, por exemplo, uma das pessoas com quem teve a oportunidade de conversar, tinha recebido de salário apenas R$ 200,00, proporcional aos dias que terem sido trabalhados. Mas, por exemplo, quem não aderiu à greve, quem não participou da greve, tem um salário cortado do mesmo jeito? Que conversa é essa? Não pode ser assim, não é? Por causa de alguns, todos vão ser prejudicados? O que não significa dizer que eu estou discutindo aqui se a greve era justa, se não era justa, mas, na verdade, tem que ter cuidado e cautela com aquilo que se faz. Infelizmente, o Prefeito Carlos Eduardo mandou cortar os salários desses profissionais, que estão agora, em grande número, ocupando a Prefeitura de Natal, para tentar receberem integralmente os seus salários. Agora, realmente, uns entram em greve, outros não entram, mas termina todo mundo sendo prejudicado? Não pode ser assim, não é? E, mesmo assim, aqueles que entraram em greve têm que se discutir, realmente, a questão da legalidade ou não, se era justa ou não, e se deveria, realmente, chegar ao ponto de descontar ou não. Então, isso aí é uma outra discussão à parte, mas você não pode prejudicar todas as categorias, por causa de algumas pessoas que aderiram à greve, e você cortar o salário das pessoas, sobretudo em um momento de crise como essa que nós estamos vivendo agora. Nós vamos a um breve intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta com o primeiro convidado de hoje, o Baldo Fernandes, vereador de Natal pelo PMDB, e, em seguida, com o Eduardo Domingos, presidente do Sindicato dos Proprietários de Autoescola do Rio Grande do Norte. Até já! Trezentos prêmios pra você! Jogos de prêmios no gestão! O ano inteiro de minhas emoções! É todo mês! Agora são trezentos prêmios no ano! Vinte e quatro carros, quatro a cada três meses! Doze motos, doze bolsas de estudo, vinte e quatro TVs de LED, vinte e quatro notebooks, cento e noventa e dois cartões com mil reais em compras cada um! E ainda, doze iPhones pra você! Jogos de prêmios no gestão! Jogos de prêmios no gestão! Fortes dores de cabeça, náuseas, vômitos, convulsões e alterações na visão, fala e no andar podem ser sintomas causados pelo câncer. Fique atento a estes sinais e leve o seu filho ao pediatra imediatamente para uma consulta. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Uma iniciativa da Casa do Valpaiva. Colabore com nossas ações. Ligue 4006-1600 ou acesse nosso site. Nesta sexta! Com a capital da Argentina! É tudo na ponta da língua! Sabe como é que chama a festa de padre? Ah, isso não é da sua conta, né? Um padre! Ai, que delícia! E na boquinha da garrafa! Esse é o jacaré! Alá, alá, no dia! Ai, que delícia! Adoro! A malemolência deles não para! Nesta sexta, dez e meia da noite! Ai, que delícia! Aqui no Bânico na Bans! Uhul! Rola ele! Trezentos prêmios pra você! Show de prêmios no restauro! O ano inteiro de minhas emoções! É todo mês! Agora são trezentos prêmios no ano! Vinte e quatro carros, quatro a cada três meses! Doze motos, doze bolsas de estudo, vinte e quatro TVs de LED, vinte e quatro notebooks, cento e noventa e dois cartões com mil reais em compras cada um! E ainda doze iPhones pra você! Show de prêmios no restauro! Yellow, 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 yellow! Outside, outside! Outside, outside! Get ready! Boa tarde, cidadão! Oferecimento! Supermercado Nordestão! E Drogaria Saúde! Boa tarde, cidadão de volta na Banda de Natal! Chegando em todo o Rio Grande do Norte! Recebemos agora o vereador de Natal, Baldo Fernandes! Ele que tem uma base bastante firme na região das rocas, né? Mas também já tem votação em várias outras partes da cidade do Natal! Estava até dando a arenga com o Luiz Almir aqui, que ele está tendo voto na Zona Norte, né vereador Baldo? Seja bem-vindo! Boa tarde, Ross! Boa tarde a todos os telespectadores do seu programa, esse programa Líder de Audiência, neste horário! Prazer tê-lo conosco, vereador! Mais um mandato que está iniciando e eu gostaria de saber quais são as prioridades do vereador para este mandato! Em seguida, vamos falar também sobre esse problema aí do corte do ponto dos que realizaram greve no município de Natal! Bom, Ross, a atuação do nosso segundo mandato, irei primar, irei primar acima de tudo, pela participação das comunidades de Natal! Eu quero fazer com que 70% do nosso mandato, o segundo mandato, esteja muito voltado às comunidades de Natal! Até porque, internamente, fiz o exercício de casa quando assumi o primeiro mandato, onde foi um dos vereadores que mais tem apresentado o projeto de lei que beneficiou a cidade! Então, eu não quero perder esse pique, quero continuar com o trabalho, mas de uma forma muito mais externa nas comunidades, visitando os bairros da cidade de Natal e abençalvendo, acima de tudo, os pleitos das comunidades mais carentes, das comunidades mais simples, que precisa ter o contato com os seus representantes! Na região das rogas, por exemplo, qual é a grande necessidade hoje desta área importante da cidade, que ainda não foi atendida pela Prefeitura? Bom, Robson, nós temos um déficit muito grande na questão de escola para o pré e o ensino infantil, a Prefeitura tem que investir ainda na educação, claro, o Prefeito! A Prefeitura tem que investir na área da educação, principalmente naquela região, porque agrega ali 25 mil pessoas, incluindo os bairros de Brasília Teimosa, Rua do Motor, como também o bairro de Santo Zezes, então é um conglomerado de pessoas que precisam, acima de tudo, ter acesso à escola, então há essa deficiência, como também ainda existe uma carência no sistema de drenagem daquela região. A drenagem ali, Robson, é muito antiga, ainda foi do governo de José Agrippino, então precisa a Prefeitura dotar aquela região, Rocas, Ribeira, de uma drenagem mais ampliada, mais moderna, é preciso fazer projetos, porque muitas áreas nesse período de chuva alaguem vários pontos daquelas comunidades, então precisa a Prefeitura ter um olhar diferenciado para o sistema de drenagem da região leste da cidade. Eu quero saber a opinião do vereador em relação a essa atitude do Prefeito Carlos Eduardo de cortar o ponto dos servidores municipais, na verdade, vários deles foram prejudicados, sem, na verdade, nem todos terem aderido, terem participado da greve. Olha, o diálogo, ela tem que acontecer, tem que se exaurir até os outros limites. Tem que chamar o sindicato para uma negociação mais ampla, apesar de que nós sabemos que é constitucional, nós sabemos que 30% dos serviços básicos tem que estar funcionando em nossa cidade. Tem que ver a questão da legalidade da greve, inclusive agora, Robson, o próprio Supremo Tribunal Federal, através de uma circular, entendeu que os prefeitos municipais, o poder público, tem essa autonomia de cortar os pontos se a greve for tida como ilegal, entendeu? Tem que saber se houve o cumprimento. No caso dessa greve, o vereador Baldo Fernandes considera que é justo o corte do ponto que aconteceu? Olha, tem que ver, cada caso é um caso. Eu acredito que se a greve obedeceu todos os critérios estabelecidos que regem a questão da greve do trabalhador, garantindo 30% de funcionamento dos serviços básicos na área de saúde, na área de educação, aí sim, eu acho que a prefeitura tem que rever a questão do corte dos salários desses servidores. Tem que rever, eu acho que tem que chamar os servidores para uma negociação, para ver se há um entendimento. Não pode aí a corda esticar e não chegar a um acordo e serem prejudicados. Vereador, com relação, por exemplo, à comissão que vai ser presidida pelo senhor, é a comissão de implementação e acompanhamento de leis municipais. Como é que vai funcionar essa comissão? Bom, esta comissão foi instituída na Câmara, inclusive um projeto de autoria do nosso mandato, que tem como objetivo fazer com que as leis municipais sejam de direito implementado em Natal. Nós temos levantamento que um percentual muito alto das leis que são aprovadas na Câmara Municipal de Natal, sancionada pelo Executivo, não é cumprida. Então, isso traz um prejuízo muito grande à sociedade, porque a Câmara, ela é a ressonância da população. As leis que ali são aprovadas são projetos que beneficiam a cidade. Então, essa comissão, ela foi instituída para provocar o Ministério Público, para provocar o Tribunal de Justiça, para que esses agentes públicos possam cumprir uma lei na cidade de Natal. Isso fortalece os mandatos dos vereadores, como fortalece o relacionamento da sociedade com os seus representantes. Vereador, qual é a sua opinião a respeito da privatização de algumas áreas públicas, que foram financiadas, em grande parte, com recurso público por parte da Prefeitura de Natal, sobretudo no caso do Carnaval. Algumas críticas aconteceram, elogios em relação à presença, à participação, em relação ao Carnaval, mas também críticas no que diz respeito a algumas áreas terem sido privatizadas. Você tem que ter camisa, tem que ter pulseira, só pode entrar naquele cercadinho quem pagou, quando a área é pública e tem recurso público no meio. Não se pode, me parece, carnatalizar o Carnaval, que está em processo de resgate. Olha, eu sou contra a privatização quando envolve recursos públicos. Inclusive, o próprio prefeito, em algumas entrevistas que foram dadas por ele, ele deixou muito bem claro, em todos os eventos que a Prefeitura promover, ou repasse recursos públicos, o evento tem que ser aberto ao público. Mas foi assim que funcionou? Em alguns pontos, eu visualizei, principalmente no bairro da Ritinha, das Rocas e uma parte de Petrópolis. Também na Praça Cívica? Eu vi que foi inteiramente público. Na Praça Cívica teve esse problema, né? Se houve esse uso, eu acho que tem que ser apurado, tem que ser apurado porque recursos públicos, não pode estar um ente privado sendo beneficiado com recursos públicos. Então, eu sou inteiramente contrário, se houve isso, eu acho que a FUNCART, que foi o órgão responsável pelo Carnaval de Natal, tem que prestar atenção, tem que tomar as medidas para que no próximo ano possa acontecer isso, porque isso não é correto, pessoas que queiram ganhar em cima do poder público. Carnaval, que tem investimento público, tem que ser inteiramente voltado para a população, sem nenhum impedimento, sem nenhuma restrição. Quero agradecer a presença e a participação do vereador de Natal, pelo PMDB, o Baldo Fernandes, seja sempre bem-vindo. Eu só agradeço, Robson, estamos aqui à disposição em outras entrevistas que possam trazer assunto e interesse da coletividade natalense. Muito obrigado. Obrigado, vereador. E daqui a pouco, depois de intervalo, vamos conversar com o Eduardo Domingos. Ele é presidente do Sindicato das Autoescolas do Rio Grande do Norte. Até já. E aí